Olá, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre uma nail art que tá muito em alta. Vamos lá? A decoração que nós vamos fazer hoje se chama Halo Nails, ela está bem em alta, tá? Já teve um pouquinho mais, mas eu achei que ela ia passar logo e acabou não passando. Mas é uma decoração bem simples e eu vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil de fazer, tá? O jeito que eu particularmente acho mais fácil, mas enfim. Eu vou trabalhar com dois esmaltes do Projeto Esmalte, esse nudezinho aqui e este marrom, tá? Quem não conhece Projeto Esmalte, vou deixar a playlist aqui pra vocês verem. E vou trabalhar com esponjinhas. Eu ganhei esse kit de esponjinhas especiais pra degradê de unhas da marca Rascalo. Rascalo? Não sei como é que fala. Ganhei da minha amiga Liz no Natal, de presente de Natal, junto com várias outras coisinhas que vou mostrar pra vocês aos poucos. Ganhei. E quero testar, então, tô super empolgada. Vamos à nail art. Eu já comecei com base, tá? Eu tô usando a base da Impala, aquela base novidade da linha Revita Nail, que estou testando pra resenhar pra vocês. A resenha da linha nova da Risqué chega em breve, tá? Então, vou fazer uma camadinha desse esmalte nude como base pra decoração, tá? Como essa parte é uma aplicação de esmalte normal apenas, vou botar rapidinho aí pra vocês, mas não tem nada de extraordinário, tá bom? Então, já vou. Com uma camadinha bem fininha do nude aplicado, a gente vai passar pra parte da esponja, tá? A esponja é mais ou menos o tamanho, essa aqui, né? Mais ou menos o tamanho de uma esponja de cozinha, mas ela já vem partida, ó. Já vem os pedacinhos, tá vendo? Então, vou destacar um pedacinho. E aí, de um lado, ele é mais durinho, assim. Uma parte bem durinha. E aqui é aquela parte mais porosa, tá? Eu tô em dúvida se a intenção é a gente usar esse lado, ou esse lado, ou os dois, tá? Tô bem na dúvida. Mas eu vou usar, por via das dúvidas, esse aqui, que é o lado da esponjinha que eu costumo usar, né? O lado poroso. E imagino que esse aqui seja pra segurar, né? Pra fazer com mais facilidade. Então, é isso que nós vamos fazer. Essa neon art, gente, nada mais é do que um esponjado no meio, tá? Em vez de ser um degradê pra cima, um degradê no lateral, um degradê no diagonal, um degradê no meio. Como a minha unha é muito pequena, eu vou fazer uma bolinha mínima, tá? No meio, e aí, vou partir dessa bolinha. Então, uma bolinha mínima aqui no meio. Nesse tipo de neon art de esponjado não dá pra ficar economizando esmalte, tá? Se ficar economizando esmalte, vai ficar manchado e fica feio, fica estranho. Então, uma bolinha ali no meio, e aí a gente vem com um nudezinho e faz o contorno, tá? Vem com um nude e faz um contorno aqui, deste esmalte diferente. Pode ser o contrário? Pode, tá? Se você quiser fazer a sua base por dentro e o contorno mais escuro, você pode fazer também. A cor do contorno e a cor da base tem que ser parecida? Não. A cor do meio e do contorno tem que ser parecida? Não, também não. Você pode fazer a cor que você quiser, tá? E aí vem e carimba. O ideal era que essa bolinha ficasse no meio, tá? Então, vou tentar trazê-la pro meio aqui. Nesse caso aqui, que ela não ficou no meinho, eu vou fazer um remendo aqui, tá, gente? Vou fazer um remendão aqui, vou passar uma camada desse esmalte aqui, ó. Tá? E aí vou voltar com a esponjada, com a esponja e vou bater por cima, tá? E aí, agora, aquele processo de esponjado normal, tá, gente? Espera secar, volta, faz de novo. Espera secar, volta, faz de novo. Até você chegar na opacidade desejada, tá? Claro, você vai adaptar esse meinho aqui. Fiz caguinho aqui, ó. Você vai adaptar esse meinho aqui ao seu... Ao seu formato e tamanho de unha, tá? Você vai vir e vai fazer isso aqui de acordo com o seu formato de unha. Por que que eu demorei tanto de trazer? Porque é uma neoart que na minha unha curta, eu não acho que fica legal, tá? Não, é uma... Primeiro, não é uma neoart que me atrai muito. Eu não gostei muito das coisas que eu vi. Mas, também não favorece o tamanho da minha unha, tá? Mas, como eu tento sempre trazer as coisas da modinha, digamos assim, pra vocês, da tendência... Eu resolvi, então, optei, então, por trazer, tá? Não vai ficar ótimo na minha unha? Não vai ficar. Porque minha unha, como eu já disse pra vocês, ela é curta, ela é pequena. Pra essa neoart especificamente. Eu vou deixar aqui pra vocês, linkado aqui, ó. Que eu errei de novo o lugar da bolinha, tá vendo? Eu vou deixar aqui pra vocês, linkado, o vídeo da Gabriela Becker. Ela fez essa neoart no canal dela, tá? Ficou muito bom. Embora ela também não goste, não tenha gostado, pelo que eu me lembro do vídeo. Eu vi tem alguns meses já. Mas eu acho que ela também não gostou. Mas ela fez um vídeo, o vídeo dela, a neoart na unha dela, que é totalmente maior do que a minha. E totalmente mais apropriada pra essa decoração do que a minha. Ficou muito boa, ficou bonita, tá? Eu gostei bastante. Então, se você quer ver mais neoartes com essa técnica, você dá um pulinho lá, tá? Também tem bastante no Instagram, tá, gente? Se você quer ver no Instagram, se você tem Instagram, dá uma passadinha no Instagram, que lá tem bastante, tá? Eu achei essa neoart um pouquinho difícil, porque primeiro mirar o centrinho ali é cheio, complicado. Tá? E também porque pra mesclar as cores é difícil, porque como você tem que acertar o centro, meio que tem que, não tem que nada, né? Mas a técnica é assim, a decoração é essa, é você acertar o centro. Você mesclar as cores é um pouquinho complicado, ela ficar difusa é um pouquinho complicado, tá? Eu vi em alguns lugares as pessoas fazendo isso com pó cromado. Mas eu não consegui bolar na minha cabeça um jeito de fazer com pó cromado em esmalte normal, tá? Sem ser esmalte gel. Então, ainda tô testando algumas coisas, algumas técnicas, e se eu conseguir fazer com pó cromado, até mesmo com sombra, né, de maquiagem, sem ser esmalte em gel, eu volto contar pra vocês, eu volto mostrar pra vocês, se você, porque aí, né, se ficar mais fácil, se for mais fácil de fazer, quem sabe, né? Mas, como eu falei, é uma nail art que eu não me apaixonei, tá? Até que, na unha, eu tô achando que tá ficando mais bonita do que eu imaginei que ficaria. Sujei aqui o pincelzinho, ó, então eu vou voltar com ele na minha toalhinha e vou limpar, pra não estragar o esmalte, tá? Pra não contaminar o esmalte. Nessa unha aqui vai ser super difícil de fazer, porque ela é muito pequenininha, né? Ó. Uma batidinha que eu dou já mancha tudo, tá vendo? Já terminei a primeira camada, é... Achei que já ficou bom nessa primeira camada, não vou tentar fazer uma segunda, porque se eu fizer uma segunda vai ficar bem marcado, pra tirar a marcação vai ser difícil, então não tentarei uma segunda camada, tá? Então... É... Pra ficar mais bonito, mais mesclado, as cores, eu vou aproveitar enquanto ainda tá meio que molhado, semi-molhado, assim, digamos, e já vou vir com o top coat, vou usar esse da Risqué aqui, que eu tô apaixonada, já é meu segundo vidrinho, e vou, então, fazer a selagem dessa decoração, tá? Como eu venho falando pra vocês, não é o tipo de decoração, mais uma vez, vou repetir, não é o tipo de decoração que rola bem na minha unha, né? Minha unha é curta, minha unha é pequena, é curta e estreita, e ela é pequena mesmo, tá? Colada na unha, eu não sei se dá pra vocês perceberem pelos vídeos, mas... É... A parte... Ela é pequena mesmo, se você pegar a minha mão... Minha mão inteira é bem pequena, comparada a outras mãos. Eu sou pequena, né? Então, minha mão também é pequena. Então, vocês me desculpem, mas ela não vai ficar exatamente como as gringas mostram, né? Naquelas unhas super longas, com alongamento em gel, tá? Ela vai ficar um pouco mais discreta, um pouco mais... É... Suave, eu acho até mais fácil de usar assim, tá? Sinceramente, vou falar pra vocês, eu acho até um pouco mais fácil de usar. Mas, como eu já falei, não é o tipo de decoração que eu gostei, tipo assim... Que eu faria e sairia com ela na unha, entendeu? Digamos que eu fizesse essa unha aqui, eu acho ela boa, uma boa base, por exemplo, pra você carimbar por cima. Pra carimbar, assim, uma coisa meio conceitual, assim, tipo... Um ramo de folha, assim, no meio. Eu acho que ficaria bem bonito. Pra colocar aqueles floquinhos dourados também, acho que ficaria bem bonito. Mas, assim, ela pura, purinha... Sei lá, pra mim, tem a parecer de um unha machucado. Parece um unha... Tá machucado, não parece? Ó, sei lá. Eu não gosto. Quando eu vejo nos outros, eu não gosto. As únicas opções que eu gostei desse tipo de decoração foram... Quando eu vi unhas de Halloween. Porque aí o pessoal fazia, tipo, marrom, preto por fora e cinza por dentro. Preto por fora e laranja por dentro. Hoje eu tô meio difícil com as palavras, tá, gente? Mas, enfim. Nesse tipo de decoração eu gostei. Nessas combinações, assim. Mas essa que é a mais clássica, que é um nude com rosado, um nude com avermelhado, um nude com marrom por dentro. Eu não gostei muito, não, tá? Mas é assim que eu tô vendo mais por aí. Então, é assim que eu resolvi trazer pra vocês. Certo? Eu vou terminar aqui a unha. Vou dar acabamento. E volto aqui, então, finalizar o vídeo com vocês. Até logo. Até já. Bom, pessoal, terminei, então. Limpei as unhas, né? Tá aqui, pronta, limpa. Confesso pra vocês que agora, depois de limpa, eu achei mais simpática. Achei bonitinha até. Faria de novo, talvez, tá? Eu gostei particularmente dessa combinação de cores. Achei uma combinação bem bonita. E acho que pode dar uma nail art bem bonita. Mas, se eu fizesse outra vez, como eu disse pra vocês, se eu fizer outra vez, como eu disse pra vocês, farei como base pra alguma decoração em cima. Ou um flocadinho dourado, ou uma carimbadinha minimalista, alguma coisa assim. Achei simpático, achei bonitinho. Mas, não usaria assim, puro. Tipo, não vou sair daqui e ir pra rua, entendeu? Não faria. Ela pura purinha, sim. Mas, se você gosta da nail art, ou se você gosta de estar na tendência, na modinha, é uma nail art que está bastante em alta, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa pra mim o seu joinha. Não se esquece, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo com alguém que gosta de decoração de unhas, que gosta de estar por dentro da tendência, que gosta de unhas minimalistas. Alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Ajuda o canal a crescer, é muito importante. Eu tô quase chegando nos 3 mil, tô bem pertinho. E eu queria muito, tá? Chegar nesses 3 mil agora no mês de março, que é o aniversário de 5 anos do canal. Então, eu queria muito, 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 muito chegar nesses 3 mil, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Graças a Deus, as pessoas que me acompanham aqui no canal são muito carinhosas e receptivas, então, não costumo ter muito problema com isso. Mas é sempre bom lembrar que a sua colaboração é muito importante pro canal crescer, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. E te vejo numa próxima. A gente tem vídeo todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas. Sendo que agora, em março, eu tô tentando colocar vídeos, nem que seja shorts, todos os dias, pra comemorar essa data tão importante com vocês, tá bom? Então, obrigado mais uma vez pelo carinho e pela companhia. Fique com Deus, te vejo em breve. Tchau, tchau.